Aí tudo de mal, voarou, hoari smartest de quem Pujizalo curio Ó, ó, ó do cu lá vai o arashigar Ó, ó o arashigar nawué Ó, ó, A tudo de mal, voarou pez helper 92 Pujizalo curio Amém. 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 Bom dia! Bom dia! Bom dia, meu irmão, você lhe conhece. Como se você lhe disse, eu gostei! Eu gostei de mais baixo! Eu lembro, você deixa eu falar. Eu vou passar. Meu Deus, meu Deus! Segue! 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 Sim, sim! Bem-vindos-vindos! Vamos lá! Que tal? Que tal? Que tal? Que tal?